A cidade acordou triste. A quadra da escola estadual Cesário Coimbra começou a ser preparada para o velório ainda de madrugada. Amigos e colegas de trabalho arrumaram tudo. A bandeira esteada a meio pau indicava que Muzambinho está de luto. Heloísa Helena de Padoa Magalhães Santos faleceu na noite da terça-feira em Passos, onde estava internada. A professora, vice-prefeita e secretária de educação lutava contra um câncer desde 2023. A prefeitura decretou luto de três dias e as escolas do município suspenderam as atividades. Amigos, parentes, autoridades, lideranças da região e muitos ex-alunos foram se despedir e fazer as últimas homenagens. Sim, um momento muito triste, uma dor, uma perda irreparável. A Heloísa deixou um legado muito bonito na área da educação, não só na área da educação, na nossa cidade. Uma pessoa que sempre acreditou, sempre acreditou na educação pública, sempre acreditou no poder de transformação da escola. E sempre lutou muito para que nós tivéssemos educação de qualidade na nossa cidade. Ela lutou com determinação e coragem de uma heroína. Ela, até a última respiração, lutou pela vida e foi uma grande mulher, uma grande profissional, profissional exemplar e uma educadora. E como diretora, transformou a escola estadual César Coimbra em um educandário de excelência. Eu trabalhei com a Heloísa, acho que há aproximadamente 30 anos, a gente trabalhou juntas, né? Prima e irmã, quase que minha, porque eu vivi muito com ela, né? 30 anos. A Heloísa era uma professora e diretora excelente, animada, alegre. Gostava muito de movimento, de alegria, de agito. Era, assim, constante, né? A alegria dela e gostava da escola alegre, do movimento. E deixou um legado muito bonito, né? Ela, acho que trilhou uma trajetória muito bonita na escola, como professora, depois como diretora. Depois na política também, né? Começou na política. Mas terminou a missão dela, né? Eu acho que ela cumpriu a trajetória dela aqui, muito bem cumprida. E vai fazer muita falta pra gente. A Heloísa Magalhães, né? Vice-prefeita, secretária de Educação. Foi uma mola prepulsora, né? Na administração Paulinho Magalhães e Heloísa Magalhães. 2021-2024. Colocou inglês em todas as escolas, né? A CEMEIS foi reestruturada. No esporte também, ela colocou duas aulas de educação física. Conquistando, né? Quatro quadros para Muzambim. A maior da história nesse quesito esporte, lazer, né? Para as crianças. Tanto da zona rural quanto da urbana. Então, esse legado dela, assim, ela é um ícone, né? Vai ficar marcado para a história. Já está na história, né? E vai perpetuar com certeza.